Pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui de volta para gravar mais uma receitinha para vocês. E a receita de hoje é bolo gelado de coco. Gente, fica uma delícia! Sabe aquele bolo bem molhadinho, bem geladinho, que antigamente o pessoal servia em festa de casamento, de aniversário, que vinha enroladinho no papel alumínio? Então, é esse mesmo que eu ia assinar a vocês. Os ingredientes são muito facinhos também, e eu vou fazer de uma forma bem prática para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos lá para os ingredientes. Como eu falei que eu vou fazer de uma forma bem prática, então eu vou estar usando essa massa de bolo pronta, que é da Amália. Eu escolhi o sabor festa, que na verdade o sabor não... Assim, não tem um sabor específico, sabe? Eu acho que é tipo baunilha, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer essa massa, e essa massa precisa de 150 ml de leite, 2 ovos. Se você for escolher outra massa, daí você olha atrás da embalagem para ver o que está pedindo, tá? Na minha, massa é esses 2 aqui. Ou se você também quiser preparar um bolo na sua casa, um bolo caseiro, do jeito que você está acostumada, também pode. Eu só estou fazendo assim, que é uma dica de praticidade, tá? Que é bem mais rapidinho. E 1 vidrinho de leite de coco, só que dependendo do tamanho do seu bolo, não precisa usar tudo, tá gente? E coco ralado a gosto. Então, vamos começar a fazer a massa. Gente, ó, já untei minha forma, tá? Com margarina e farinha de trigo. E eu bati bem, gente, bati bem. Como não tem batedeira, eu bati bem na mão mesmo, pra ficar, ó, bem homogênea a massa, tá? Então, agora eu vou colocar aqui na assadeira. Então, pessoal, meu bolo já assou. Vou puxar ele aqui, ó. Porque o segredo, gente, é cortar ele quente, tá? Então, primeiro aqui eu vou cortar a metade dele, porque o Diogo não gosta de coco. Então, eu vou colocar só em uma metade. Porque se eu colocar ele inteiro, gente, vai perder. Não é todo mundo que gosta, né? E o Diogo é um deles, que não gosta de coco. Gente, ó, então eu já cortei aqui um pedaço que é do Diogo, que eu separei pra ele. E agora aqui, ó, nessa tigelinha, eu coloquei o leite de coco. A gente tem que jogar no bolo quando ele ainda estiver quente, tá? Que ele penetra melhor. Eu vou fazer furinhos no bolo. Pode polvilhar o coco ralado. E pra você manter na geladeira, é só você embalar os pedacinhos do bolo num papel alminho e colocar na geladeira. Gente, fica uma delícia, uma delícia. E faça em casa, que você não vai se arrepender. Gente, o bolo ficou assim, ó. Ele fica bem fofinho, bem molhadinho por dentro. E gelado ainda fica muito mais gostoso. Então, essa foi a receita de hoje, pessoal. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, gente, tento fazer esse bolo em casa, que fica uma delícia. É um bolo super prático, super simples e muito saboroso. Gente, olha isso. Deixa eu desligar. Ó, o Diogo já tá atacando dele lá. Então deixa eu desligar logo pra mim comer o meu bolinho, gente. Então, até a próxima. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.